E o Ministério Público de Goiás busca acordo entre o Governo do Estado e as Prefeituras da região metropolitana de Goiânia para o pagamento total das gratuidades de passagens do transporte coletivo. Caso a situação não seja resolvida, o benefício pode ser cortado. Hoje de manhã, a promotora de justiça Leila Maria de Oliveira, que está à frente do inquérito civil público instaurado para investigar a prestação de serviços dos transportes coletivos na capital, expediu uma nota informativa à imprensa, esclarecendo a investigação. Se o Poder Público concede a gratuidade, é necessário que ele pague a gratuidade e não apenas o usuário. Porque ele concede a gratuidade, mas passa a conta para o usuário, para o usuário pagante. Ninguém responde por isso. O aumento da tarifa de ônibus de R$ 2,80 para R$ 3,30 no começo dessa semana gerou muitas reclamações por parte dos usuários. R$ 3,30? Nossa, misericórdia, canseira, né? Eu acho que para a qualidade do ônibus que tem, eu acho que não deveria ser esse valor. Eu estou achando um absurdo, um absurdo mesmo. Não podia estar desse tanto aí. Na próxima semana, a promotora vai marcar uma reunião com os representantes do Poder Executivo para tomar algumas providências e tentar resolver a situação do transporte coletivo da capital. Chegou o momento de nós fazermos uma verdadeira varredura no transporte público. Análise do transporte público. A sociedade precisa opinar, precisa ter consciência do que é cobrado na tarifa que ela paga. Ela não sabe por que aumentou tudo isso. Ela não sabe o que compõe a tarifa. É necessário que ela saiba para que ela defina qual o modelo de financiamento que ela quer.